Rejeitado o projeto de lei da autoria do Executivo de alteração da lei que normatiza o funcionamento do comércio, que faculta os estabelecimentos comerciais instalados em shopping e lojas de departamento, atendimento aos sábados e domingos, das 8 até as 22 horas, deverá também ser rejeitado pelo Legislativo. O vereador Claudio Mizan, com o espaço do grande expediente, anunciou a apresentação de um substitutivo ao projeto. A nova proposta é em atendimento à sugestão do setor, disse o vereador. Com a Comissão de Justiça e Redação, no qual eu presido, acompanhado pelo vereador Laurindo César, vereador Clóvis Greselli, vereadora Leonira e o vereador Vilmar Macar. Nós estaremos apresentando então o projeto substitutivo ao do projeto, ao do prefeito. Nós vamos derrubar aqui o projeto do prefeito, a intenção do prefeito e vamos apresentar então a sugestão dada pelo comércio da cidade de Pato Branco. Nós estamos vivendo uma crise no país em todos os sentidos e nós queremos, pela Comissão, apoiar a vontade do comércio e a vontade maior da geração de empregos. Nós precisamos gerar empregos neste momento de dificuldade que o país passa. Então a Comissão acata a sugestão do comércio local e estaremos apresentando então em forma de lei de um substitutivo a demanda e a vontade do comércio local. A Comissão de Justiça e Redação estará atendendo o comércio de Pato Branco. Nós estaremos apresentando então essa vontade do comércio e deixando livre o comércio aberto, desde que atenda a legislação federal no que diz respeito aos vencimentos aos nossos colaboradores do comércio, aos funcionários do comércio. Legenda Adriana Zanotto